Oh, mana, deixa eu ir Para o sertão do Caicó Oh, mana, deixa eu ir Oh, mana, eu vou só Oh, mana, deixa eu ir Para o sertão do Caicó Eu vou cantando com uma aliança no dedo Que eu aqui só tenho medo Do mestre Zé Mariano Mariazinha botou flores na janela Pensando em vestido branco Véu e flores na capela Oh, mana, deixa eu ir Oh, mana, eu vou só Oh, mana, deixa eu ir Para o sertão do Caicó Oh, mana, deixa eu ir Oh, mana, eu vou só Oh, mana, deixa eu ir Para o sertão do Caicó Eu vou cantando com uma aliança no dedo Que eu aqui só tenho medo Tu, mestre Zé Mariano Mariazinha botou flores na janela Pensando em vestido branco Véu e flores na capela Oh, mana, deixa eu ir Oh, mana, eu vou só Oh, mana, deixa eu ir Para o sertão do Caicó Oh, mana, deixa eu ir Oh, mana, eu vou só Oh, mana, deixa eu ir Para o sertão do Caicó Oh, mana, deixa eu ir Oh, mana, deixa eu ir Para o sertão do Caicó Obrigado.